Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Estamos aqui pra gente iniciar mais uma semana, isso mesmo. E a nossa semana é um pouco diferente. Por quê? Porque os nossos conteúdos acabaram, como vocês já sabem, né? E hoje nós vamos iniciar as nossas verificações dos conteúdos, isso, pra você tirar em nota 10, que eu tenho certeza que você vai tirar. Porque você é uma criança muito inteligente, certo? E hoje é a nossa verificação dos conteúdos de linguagem, ok? Nossa verificação dos conteúdos de linguagem. Só linguagem hoje, certo? Então, você já separa aí sua provinha de linguagem. Peça pra mamãe, a tia Lona disse que hoje é a provinha de linguagem. Aí a mamãe vai separar aí pra você sua provinha de linguagem, junto com o seu material, com o seu estojo, com lápis, lápis de cor e borracha, ok? E sempre com o adulto aí do seu lado, tá bom? Seja a mamãe, ou o papai, ou a professora de reforço, ou a titio, titio, a vovó, vovô, não tem problema, certo? Mas que tenha um adulto aí do seu lado, pra poder lhe ajudar, certo? Mas quem vai responder a provinha é você, tá bom? Porque eu tenho certeza que você sabe tudo, certo? É só prestar bastante atenção. Sempre que a tia Luana for explicar uma questão, vai ter uma explicação antes, revisando uma família, ou revisando palavras, certo? Sempre vai ter, sempre a tia Luana vai estar revisando com vocês, tá bom? Pra que seja ainda mais fácil, certo? Mas enquanto a mamãe separa, né? Quem tiver com vocês, separa o seu material, com a sua provinha de linguagem. Vamos cantar juntamente comigo, ok? Olá, coleguinha, como vai? Olá, coleguinha, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Olá, coleguinha, como vai? Olá, coleguinha, como vai? Olá, as meninas, como vai? Olá, os meninos, como vai? Olá, tia Luana, olá, coleguinhas. Olá, infantil 5, como vai? Muito bem! Podemos começar? Vamos lá. Sempre que a tia Luana explicar uma questão, você pode pedir pra quem tiver aí com você pra dar um pause, né? Na videoaula, dá um pause na videoaula, aí a tia Luana vai parar, você vai responder, depois a gente continua, ok? Vamos lá. A tia Luana vai colocar aqui... Nosso slide de linguagem, clima de festas juninas, olha aí que legal. Verificação dos conteúdos de linguagem, infantil 5, aí temos duas datas, né? Porque tem turmão e turma 2, certo? 14 e 21 de junho, professora Luana. Se você está fazendo no dia 14, obviamente você não vai precisar fazer na outra semana, certo? Você já tem feito. Vamos lá, primeira coisa, nós iniciamos com o cabeçalho, onde você vai escrever o seu nome. Então, pega aquela fichinha que a tia Luana deu pra vocês, lembram? Pegue essa fichinha, se você ainda não consegue fazer sozinho, escreve o nome nesse quadradinho branco aqui, certo? Certo? Pode escrever, tem aqui capriche no seu nome, faça o seu nome bem bonito. As letrinhas do primeiro nome, tem o seu primeiro nome, João, Maria, José, você vai, coloca a letrinha perto de letrinha. Vai escrever o segundo nome ou vai escrever o sobrenome? Dá uma separada pra poder escrever a outra palavra, certo? E bem aqui tem um quadradinho, ó, tem um espacinho em branco pra você colocar a data. Se você estiver fazendo no dia 14, escreve aqui, 14, 1 e o 4. Se foi no dia 21, escreve 21, o 2 e 1, ok? Coloca aqui, bem bonito, pra poder a tia Luana saber quando a tia Luana for corrigir, certo? Pronto. Pronto. Ok? Se não terminou, dá pausa e a tia Luana, né? Para e depois a gente continua. Ok? Vamos lá. Vamos fazer uma revisão das famílias silábicas. Não são todas. Nós vamos fazer revisão de algumas famílias silábicas, certo? Como é o nome dessa letrinha aqui? C. Isso. Letrinha C. E aqui nós temos a família da letrinha C. Quando eu digo C com A, fica o quê? Cá. Cá. Diga comigo. Cá. Isso. C com A. Cá. C com O. Có. C com O. Có. C com O. Có. Isso. C com U. Cú. C com U. Cú. C com U. Cú. Isso. Então a família do C ficou. Cá. Có. Cú. C. Có. Cú. Quando eu digo Cá, eu penso em alguma palavra que começa com Cá. Casa. Caracol. Olha o sonzinho do Cá na frente. Cá. 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 Caracol. Certo? Quando eu penso em Có, alguma coisa que começa com Có. Coração. Có. Elho. Olha aí. E quando eu penso em alguma coisa que começa com Cú. Cú. É. Cá. Cú. Bó. Cubo. Cú é. Cá. Começa com Cú. Então essa família é Cá. Có. Cú. Repita comigo. Cá. Có. Cú. Ok. E essa outra família? A família da letra D. Diga comigo. Dê. Isso. Então quando eu junto Dê com A fica Dá. Dê com E. Dê. Dê com I. Dê. Dê com O. Dó. Dê com U. Dú. Dá. Dê. Dí. Dó. Dú. Dá. Dê. Dí. Dó. Dú. Dá. Dá. Dú. Dá. Dá. Dê. Dente. Dê. Dêdo. Dê. Dinheiro. Dinossauro. Dó. Dó. Minó. Doente. Dú. Duende. Doente. Aquela pessoa que tá dodói. Duende, né? Aquele que tem as orelhinhas puxadas, ok? Vamos para a nossa primeira questão. Então, nós temos esse texto aí na nossa primeira questão, certo? Nós temos esse textinho que a Tchelona vai ler junto com vocês. São sílabas que nós já vimos, então eu quero que você tente ler junto comigo, ok? Vamos lá. O O tem som de U no comecinho, certo? O D com A, dá, D com O, dó, dá, dó, o dado, o título desse texto é o dado. Esse texto vai falar sobre um dado, vamos ver. O dado é, D com A, dá. O dado é, dá, du, D com U, du, D com A, dá, du, dá. O dado é da Duda. Olha aí que fácil. Mesmo nome aqui, Duda. D é, D, U, deu. Duda deu, U, D com A, dá, D com O, dó, dado. Duda deu, o dado, ao, é, D com U, du, é du. Duda deu, o dado, ao, é du. O dado, C com A, caiu, caiu. O dado caiu no, D com E, D, D com O, dó, dedó. O dado caiu no dedo, du, é du. Agora a tia Lona vai ler, sem parar, tá bom? O dado, o dado é da Duda. Olha a Duda com dado aqui, ó. Duda deu dado ao Edu. Edu, Edu é esse menino aqui. O dado caiu no dedo do Edu, certo? Então a história tá falando sobre o quê? Sobre um dado. E de quem é o dado? De uma menina chamada Duda. Olha o rostinho dela. E ela deu o dado pra quem? Pra esse menino, olha o rostinho dele. Edu. Mas o dado caiu aonde? No dedo do Edu. Muito bem. Primeira questão. Ligue e escreva o nome da figura. Olha aí, ó. Ligue e escreva ao lado o nome da figura. Nós temos três palavrinhas aqui e temos três desenhos. Vamos lá. Aqui nós vamos procurar, nós vamos ler a primeira palavra e vai procurar aqui quem é o personagem e vai escrever do lado a palavrinha que você ligou. Vamos lá. D com U. Du. D com A. Da. Du. Da. Duda. Você vai procurar Duda, vai ligar e do lado vai escrever a palavrinha. Se for aqui, escreve a palavrinha que você ligou aqui. Se for aqui, você escreve aqui. Se for aqui, escreve aqui. Ok? A segunda palavrinha. É. D com U. Du. É du. É du. Procura é du. Ligue e escreve o nome do lado do é du. E aqui, D com A, dá. D com O, dó. Dá, dó. Dá, du. Procura dá, du. Liga e escreve o nome ao lado. Ok? Muito bem. Por exemplo, aqui é o Edu. Você vai procurar a palavrinha. A palavrinha Edu. Liga pra ele e a palavrinha que você ligou, você escreve aqui. Ok? Se qualquer coisa dá um pause no vídeo, tá bom? Pra você fazer. Vamos para a próxima questão. Olha aí. Vamos revisar algumas letras e os seus desenhos. Como é o nome dessa letrinha? B. Isso. Letrinha B. B maiúsculo e minúsculo bastão. B maiúsculo e minúsculo cursivo. B de brigadeiro. B de batata. B de bola. B de boca. E B de banana. Muito bem. Depois vimos a letra C. C maiúsculo, C minúsculo bastão. C maiúsculo e C minúsculo cursivo. C. C de cachorro quente. C de casa. C de colher. E C de cachorro. Depois vimos a letra D. D maiúsculo e minúsculo bastão. D maiúsculo e minúsculo cursivo. D de dinossauro. D de danoninho. D de dedo. D de dado. E vimos depois a letrinha F. F maiúsculo e minúsculo bastão. F maiúsculo e minúsculo cursivo. F de foguete. F de folha. F de fogueira. Ou fogo. E F de feijão. Vamos para a nossa segunda questão. Olha aí. Faça a correspondência ligando com o lápis colorido de acordo com a letra inicial de cada figura. Nós temos a letra B, C, D, F. E aqui nós temos uma casa, uma bola, uma foca e um dado. Tia Luana, como é que eu vou saber? Nós fizemos a revisão aí onde tem alguns desenhos. Mas você também pode ir pela família. Por exemplo, B. Como é a família do B? Ba, be, bi, bo, bu, bão. Qual será que tem o som de ba, be, bi, bo ou bu? Aí você liga. B de algum desenho. Liga. Com o lápis colorido. Troca de cor. C. Procura o desenho com C. D. Procura o desenho com D. F. Procura o desenho com F. Sempre ligando com o lápis de cor colorido. Certo? Trocando de cor para ficar ainda mais divertido para vocês. Tá bom? E para a gente trabalhar as cores também. Ok? Vamos para a próxima questão. Vamos ver a outras famílias silábicas que nós aprendemos. Família do G. Diga G. G. G com A. G. G. G com O. Gó. G com U. Gu. Então a família do G ficou. Gá. Gó. Gu. Gá. Gó. Gu. Gá. De gato. De galinha. Gó. De gorila. De gota. E gu. De gude. Certo? Família do H. H. O H é aquela letrinha. Muda. Não tem som. H. 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 E. E. H. I. I. H. O. O. H. U. U. A. E. I. O. U. H. A. Arpa. H. E. É. Helicóptero. H. I. I. Hipopótamo. H. O. O. Homem. H. U. U. Humano. E temos a família da letra J. Isso. J com A. Já. J com E. Gé. J com I. Gi. J com O. J. J com U. Ju. Já. Gé. Gi. Jó. Ju. Já. Janela. Jacaré. J. Jesus. Jeg. Gi. Jiboia. Gi. J. I. Gi. Jiboia. J. O. Jó. Jogó. J. U. Ju. Jumento. Jujuba. Vamos para a nossa terceira questão que vai envolver essas três famílias aí que nós aprendemos. Pinte a sílaba inicial que corresponde a cada figura. Aqui nós temos um hipopótamo. Hipopótamo. Começa com H. A. Com H. I. Ou com H. O. A. I. O. Hipopótamo. Aí você pinta o quadradinho da resposta correta. Aqui nós temos gota. Né? Temos uma gota. Gó. Gota. Começa com Gá. Começa com Gó. Ou começa com Gu. Você procura e pinta o quadradinho correto. J. A. Já. Janela. Janela. Começa com G. Começa com Jó. Ou começa com Já. Aí você procura e pinta o quadradinho correto. Ok? Vamos para a próxima família silábica. É a família da letra L. L com A. Lá. L com E. Lé. L com I. Li. L com O. Ló. L com U. Lu. Lá. Lé. Lí. Ló. Lu. Lá. Lé. Lí. Ló. Lu. Lá. De lata. Lápis. Lé. De leite. De. Vamos ver. De li. De livro. Ló. De lousa. Lu. De luva. Então, vamos para a nossa quarta questão. Observe as figuras e complete as palavras com a sílaba em destaque. Nós temos as sílabas da família do L, certo? Lá, lé, li, ló, lu. Lá, lé, li, ló, lu. E nós temos quatro desenhos. Temos uma lua. Lá, ló, 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 lu. Temos o leão. Temos uma lata. E temos uma loja, certo? Aqui, nós vamos completar. Lu, á. Lu, á. Está faltando o lu. Você vai procurar o lu e vai escrever aqui. Aqui temos o leão. Lé, â. Aqui já tem o â. Falta o lé. Procura o lé e escreve aqui. Temos a lata. Lá, tá. Já temos o tá. Está faltando o lá. Procura o lá e escreve. E temos aqui loja. Isso. Ló, já. Já tem o já. Falta o ló. Procura e escreve aqui. Ok? Super fácil essa questão, não é? Ok? Vamos fazer a revisão de algumas palavrinhas, letras, né? Olha aí. Aqui nós temos uma bola. Vamos ver a palavrinha bola. B com o ó. Bó, l, a, lá. Bó, lá. Bó, lá. Isso, bola. A sílaba de bola. Bó, lá. E as letras B, O, L, A. Bola. Ok? Aqui nós temos um fogo. Vamos ver a palavra. F, O. Fó, G com O, G. Fó, gó. Fogo. As sílabas. Fó, gó. Fó, gó. E temos as letras F, O, G, O. E aqui nós temos um bule. B com o bu, L, L, L. Bule. Só que o E tem som de I. Bule. Sílabas. Bu, li. E as letras B, U, L, E. Vamos para a nossa quinta questão. Em cada quadro, circule as letras que formam o nome das figuras. Olha aí. Nós temos aqui, o que é isso daqui? Vamos ver a palavrinha. Gato. Aqui nós temos um gato. Então, aqui está a palavrinha gato. Você vai procurar aqui nesse primeiro quadrado as letrinhas que compõem essa palavra gato e vai circular. O G, procura o G e circula. A, procura o A e circula. T, nós não estudamos mais esse T que vocês já conhecem, né? A gente sempre vê no dia a dia das nossas aulas. Procura o T e circula. O, procura o A e circula. Olha para cá e vai procurando e circulando. Uma por uma. E aqui nós temos a bola. Do mesmo jeito. Procura cada letrinha e circula. Ok? Vamos continuar vendo aqui. Temos lobo, L-O, L-O, B com O, Bó. Lobo. Sílaba separada. Lo, Bó. E cada letrinha. L, O, B, O. Temos o cubo. Vamos ver a palavrinha. C com U. Cu, B com O, Bó. Cubo. A sílaba separada. Cu, Bó. E as letrinhas C, U, B, O. Temos a fada. Vamos ver a palavrinha. F, A, D, A. F, A, D, A. Fada. Olha a palavrinha separada. F, A, D, A. E as letras F, A, D, A. Vamos para a nossa sexta questão. Leia as palavras e pinte de acordo com as figuras. Vamos lá. Aqui, na primeira coluna, nós temos três palavras. Certo? E tem um desenho. Que desenho é esse? Boca. Então, você vai ler as três palavrinhas e vai olhar qual é a palavra boca. É importante você ler as três para você exercitar a sua leitura. Certo? Então, vamos lá. Vou dar o exemplo do primeiro. Os outros, vocês que vão ler sozinhos, com a ajuda de quem estiver perto de você. Ó. Qual desses três tem a palavra boca? Aí, você pinta o quadradinho. Bem caprichado. Do mesmo jeito, você vai fazer com a lua, fada, lobo. Certo? Boca, lua, fada, lobo. É importante que você, criança, faça, tente fazer essa leitura sozinha, para exercitar a leitura. Pegue o caderno de leitura. Lá no comecinho do caderno de leitura, tenha um silabário com as famílias que nós estudamos. As palavras aí só estão com as famílias que nós estudamos. Do B ao L. Não tem família diferente. Então, é importante que você exercite essa leitura. Ok? Encerramos. Olha aí a nossa primeira verificação dos conteúdos, né? Hoje foi de linguagem. Amanhã nós teremos uma nova verificação. Tá bom? Então, eu aguardo vocês. Caprichem aí, bem bonito. Se tiver alguns desenhozinhos, né? Pode pintar. Deixe sua prova bem bonita, bem colorida, para você tirar ainda mais nota 10, né? Você já vai tirar nota 10, porque você é uma criança inteligente. Beijo no coração. Caprichem. Boa prova. E tchau, tchau!